Ah, como quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como quero te abraçar longamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Vivo sem você Quem tá feliz faz barulho O tempo passa, a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com Deus Provei teu beijo, pago em minha dor Tentei te esquecer Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar com isso O meu coração se nega a aceitar Já não vou Mas o tempo eu não esqueço de te amar O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provei teu beijo Provei teu beijo, pago em minha dor Tentei te esquecer Tentei te esquecer Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Pensei que fosse mais forte que esse amor Por mais que eu queira disfarçar com isso Eu sou teu beijo, pago em minha dor Pensei que fosse mais forte que esse amor Faz o tempo eu não esqueço de te amar Faz o tempo eu não esqueço de te amar Mais um projeto Mais um DVD, mais um sonho Obrigado a todos que colaboraram Para que isso fosse realizado Obrigado aos nossos fãs Obrigado a nossa equipe A nossa banda maravilhosa Que Deus esteja com cada um de vocês Valeu, gente! Obrigado pelo carinho Pelas palmas, pelo sorriso Pela alegria Todos vocês que vieram me achar ao vivo Fiquem com Deus Porque graças a Ele A vida continua Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!